Santo Amor, grande amigo do Senhor Escuta, escuta nosso peito Sente nosso próprio Glória e o nosso Santo Amor Grande amigo do Senhor Escuta, escuta nosso peito Sente nosso próprio O espelho das palmas O espelho foi nosso amor Da virtude dela Nosso coração, nosso coração Sacado O mais puro e santo amor Vale o nosso Santo Amor Grande amigo do Senhor O mais puro e santo amor O mais puro e santo amor Sente nosso próprio Sente nosso próprio Glória e o santo amor O mais puro e santo amor O mais puro e santo amor Glória e o santo amor Glória e o santo amor Glória e o santo amor Grande amigo do Senhor Escuta, escuta nosso peito Amém.